Esse aqui é meu swing de rigo, não te curte produções do rei do swing papai É pra bater no bar e não respeita o swing papai Chegou o HF e bota pra descer Chegou swing de rigo, não tem pra onde correr Mas o dono do som tá com a mão na cabeça Mas se a mulherada já tá toda aqui na mesa Ele aumentou o som, ele aumentou o som Ele aumentou o som, ele aumentou o som Ele aumentou o som, ele aumentou o som E tá ficando bom O volume é em cima, a sofre é em baixo O volume é em cima, a sofre é em baixo O volume é em cima, a sofre é em baixo O volume é em cima, a sofre é em baixo Mas elas vai no chão, e elas vai no chão E elas vai no chão, chama o pé do corpo Mas elas vai no chão E elas vai no chão O sonho é dele, é de ter teclas É pra bater no par Então respeita o swing, meu pai Chegou o swing de rico E bota pra descer Chegou o HF Não tem pra onde correr Mas o dono do som Tá com a mão na cabeça Mas se a mulherada já tá toda aqui na mesa Curte produções Ele aumentou o som Ele aumentou o som Vai no swing Ele aumentou o som Ele aumentou o som Ele aumentou o som E tá ficando O volume é em cima As novinhas é embaixo O volume é em cima E as novinhas é embaixo O volume é em cima As novinhas é embaixo O volume é em cima As novinhas é embaixo Mas elas vai no chão E elas vai no chão Mas elas vai no chão O chão do swing de rico Vai no chão E elas vai no chão Mas elas vai no chão Com o copo na mão Meu parceiro mano DJ Carretendo o pinto Isso aqui é pra apaixonar No seu coração Forrozinho de rico HFStude gravando Tudo ao vivo Bora meu parceiro Jogalando Tamo junto E para Não fala Que solteira Assim tá bem melhor E terminamos Já faz vinte e poucas horas Então se prepara Isso que tá vindo Pior Quando você ver O tamanho da sua cama Vai se perder No labirinto Do seu quarto E pra onde correr Vai ver nosso passado E vai doer Vai doer E pouco a pouco Seu sorriso Vai desaparecer Uou E se eu fosse você Eu não comemorava O seu lugar Eu acho que chorava E ninguém comemora Quando perde o amor Uou Daqui a pouco Sua cabeça esfria E vai correr Atrás daquilo Que já tinha E eu vou ter Te superado Agora meu parceiro Doutor Merck Lima Galera da top E a mão de Vitori Freire Bora que a Leone Meu parceiro Guiroxu Tamo junto E para E para Fala Que soubeira Você tá bem melhor Nós terminamos Já faz Muitas horas Já vai para Que tá vindo Pior Quando você Ver o tamanho Da sua cama Vai se perder Do labirinto Do seu quarto Pra onde correr Vai vir Nosso passado E vai doer Vai doer Vai doer E pouco a pouco Seu sorriso Vai desaparecer Uou E se eu fosse você Eu não comemorava No seu lugar Eu acho que chorava E ninguém comemora Quando perde o amor Uou Daqui a pouco Sua cabeça esfria E vai correr Atrás daquilo Que já tinha E eu vou ter te superado Amor O nome dele é Pedro Cruz Na percussa Vai nas teclas No nome de Good Produções Pega Promo 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 What is love Baby don't hurt me Don't hurt me Come on No nome de Good Produções Pega Promo A galera aqui Estou indo gravando Tudo ao vivo Então vamos Olha meu parceiro Manda em jeito Manda em jeito Olha o Piseiro Lá com a palma Não Eu quero a pé do grupo Não percussa Rádio nas teclas Carreta do Pedro Bora meu parceiro Manda em jeito Estou relacionado Vamos junto Galera tá fome Tá fome Bora que alivane Vai surgir Eu tô sem limite Pare então Já tá ligado Meu parceiro agora É hit Pare então Tá estoura Minha doce Prepara pra Aqui eu vou lançar O bravo do paredão Mas elas começam a jogar Hoje eu tô sem limite Pare então Já tá ligado Meu parceiro agora É hit Pare então Tá estoura Minha doce Prepara pra Aqui eu vou lançar Mas o bravo do paredão Chega nós�amos Começa de abar Mas um dia eu tô sem limite Pare então Já tá ligado Meu parceiro agora É hit Pare não Pode chorar A minha dor se prepara, brava que eu vou lançar O grato, o paredão, mas elas começam a jogar Hoje eu tô sem limite, o paredão já tá Ai, o que eu quero dizer agora é hit, paredão tá estourado A minha dor se prepara, brava que eu vou lançar O grato, o paredão, mas elas começam a jogar Vai DJ! Vai DJ! Vai DJ! Vai DJ! Bora Vinícius! Asga, asga, é pra madeira, pra madeira Chama, swing, swing, dê pra madeira Pedro Grum Bora meu parceiro, Ricardo Barber Era de Altamir e do Maria, tamo junto O nome dele é Pedro Grum, virralendo as teclas Tava no baile da colomba, avistei uma novinha E toda arrumada, e toda gostosinha Chamei a dona uma, chamei pra arrepia Ela brilhou com a cara ruim, começou a bifar Tava no baile da colomba, avistei uma novinha E toda arrumada, e toda gostosinha Chamei pra tomar uma, chamei pra arrepia Ela doilhou com a cara feia e começou a me falar Suiza, beleza Agora o parceiro do DJ, carretinho do Pietro Bora do DJ, troca, carretinho do Pietro DJ Ricardo, carretinho do Sul Agora o parceiro do DJ, W, carretinho do favor Isso aqui é meu forra sempre rico O nome de Cus Provações do Rei Agora o parceiro de Angalanga, tamo junto Tava no baile da colomba, avistei uma novinha E toda arrumada, e toda gostosinha Chamei pra tomar uma, chamei pra arrepia Ela doilhou com a cara feia e começou a me falar Tava no baile da colomba, avistei uma novinha E toda arrumada, e toda gostosinha Chamei pra tomar uma, chamei pra arrepia Ela doilhou com a cara feia e começou a me falar Suíta, bebi Eu daqui é muito bom O parceiro tem resolde O чтобы no baile da colomba, avistei uma novinha Eu daqui é muito bom Pra ter batida, minha casura legally Eu avisei, viu? Segura pro cara agora que ela está começando É, meu bebê O parceiro do Nilson, a galera, tamo junto É pra bater no parêbão A chama do misericórdia A porta é, porta é Eita, sucesso! Sweet Rico! Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Canta! E amar alguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria E se apaixonou Depois começou Agora você vem querendo oficializar Vazinho fechou Balada acabou É lockdown, meu coração já decretou E vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem baladas pra sair por aí E sem mim Como é que dá? E vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem baladas pra sair por aí E sem mim E sem mim Bora, meu parceiro! Porco e soldas! Carretinha do Bob! E é pra bater no parêbão Do parceiro do Nilson Carretinha JNM Canta! Olha que rua vazia Solidão tão fria Mas sinceramente você não devia Como é que dá E amar alguém de forma clandestina Olha sabendo do risco que você corria Olha que se apaixonou E nos que pisou Agora você vem querendo oficializar Vazinho fechou Balada acabou É lockdown, meu coração já decretou E vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí E chama, vai! Olha que vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí E sem mim E vai! Canta! Chama no piseiro Olha que vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí E sem mim, vai! Chama na carretinha do piseiro E olha que vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí E sem mim Esse aqui é meu swing de rica Nome de curto de produções Um rei do swing, papai Pega a fumo Agora é que o Steve gravando tudo ao vivo No mundo da top da moda Bora, Kalyane O doutor Berglima Chuto Motos Carretinha Menino Rico Carretinha FKS Bora, meu parceiro Mano DJ DJ, 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 DJ É pra bater no parê Meu parceiro Mano DJ Carretinha do Pedro A minha turma já chegou Veio de caravana No balanço do forró Pra tomar naquela cana Já tô sabendo de baseira Curtição Lá no pocho dos seus vetos Com localização Já tô sabendo de baseira Curtição E no pocho dos seus Eu tô balanço Eu não preciso É muita localização Não me parou Nossa chupa Tá ralado A minha turma Porque o seu sete Vai comando de baseira Você deixa Quando você tiver A minha turma Tu vai sentar Ficar no forrazão 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 Mas tu vai sentar Que porra vai! Tu vai sentar Ficar no forrazão Tu vai sentar Fica no forró, mas tu vai sentar aqui pra no forró É pra bater o paredão, vai Chama Pedro, ouvindo a minha cuça A minha turma já chegou Veio de caravana no balanço do forró Pra tomar aquela cana Já tô sabendo de você na condição Lá no pocho do seu Zé, tô com a localização Já tô sabendo de você na condição Vai lá no pocho do seu Zé, vai Chama, 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 chama A minha turma já chegou A minha turma já chegou Quando tu tá ao vivo Tu vai sentar, fica no forró 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 Mas tu vai sentar, senta no vai Vai, vai, vai Olha, fica Olha, fica no forró Tu vai sentar, fica no forró Bora meu parceiro Deixa eu arrumar Chama, bebê Chama Bora meu parceiro, meu DJ Carretendo o Pietro Guarda o Mano lá na top da moda Bora, Caliane Curte, profissões Fique, Rê Hoje é sexta-feira Vou ligar, é o meu paredão Ver a sovinha tudo rebolando Traz um copo de uísque Traz um balde de gelo Porque a rave tá apenas começando Lancei logo pedido o celular No modo avião Aqui o clandestino tá rolando Só não postar stories Só não liga o flash Porque os homens vão acabar nos achando Eita, swingão, papai Grupo de produções Do rei do swing Meu parceiro, Tiago Galando, tamo junto Bora meu parceiro, Mindo Rico Meu parceiro, Bob Sousa Carretendo o Bofe Bora meu parceiro, Tadis Zayn Vai Estouro O nome dele é Pedro Groovy na percussão Nossa, porra Vai lá na checa Hoje é sexta-feira Vou ligar, é o meu paredão Ver a sovinha tudo rebolando Traz um copo de uísque Traz um balde de gelo Porque a rave tá apenas começando Lancei logo pedido o celular No modo avião E tá rolando Só não postar stories Só não liga o flash Porque os homens vão acabar nos achando Eita, swingão, papai Carretendo o Pietro Meu parceiro, Tchê Rinho Alô de Goi, a gente tamo junto Com o Baripostes Cê é mais do São Paulo Uau Olha meu parceiro Francisco Top da moda Top da moda É assim, bom andar Essência da fumarinha Agora sou ele Que é pra bater no paredão Vai, chama Eu avisei, viu Aqui o sangue era 220, papai Chama de jeito Porra Avisa que nós chegamos Uau Que piseira é isso, hein Do Big de Rico Do parceiro manda engenho Carretendo o Pietro, viu Sacarraba em mim Sacarraba em mim Sacarraba em mim Joga a tabaca no rei Que o rei pega a novinha Ela nunca vai esquecer Com essa cara de safada Ela rebola a lente O Henrique tá ficando doido E joga essa rabinete Sacarraba em mim Carretendo o Pietro Agora o parceiro Thierry Thierry de invocações Carretendo o Pietro É pra bater Vai, chama Eu avisei, viu É chato Edu Cruz na percurça Joga a tabaca no rei Que o rei pega a novinha Ela nunca vai esquecer Com essa cara de safada Ela rebola a lente Bora galera da Velocinha Estamos juntos O parceiro correto Nas novas Carretendo o Pietro Carretendo o Pietro Passa a comunidade �á Arrasou Já pra bater No paredão doоловizo Arretejou nele Meu parceiro Ricardo Barbara Chama, olha o piseiro dos meninos Iramanches Chama, chama Eu avisei Vamos lá pra chegar, pra tocar no paredão Meu nome de Couto e Pronto foi estourado Meu sonho é apaixonado, é pra dar bem o paredão O nosso amor, você dançou pra trás Você dançou pra trás E tudo que eu fiz, não dá Deus Eu fiz em tudo, e você mereceu Eu merecei Eu mereço o que eu tinha no seu braço Em vez dessa mesa, sempre faz saber Do jeito da traição Corrido, eu nunca disse, mas agora sei Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Ah, não faltou por trás Tua aliança joga fora Ah, você foi capaz Você foi capaz O meu juiz de PT Gravando tudo ao vivo Ah, você foi capaz Ah, você foi capaz Ah, vamos lá as divulgações Da Euridá, Grazinha Do jeito Eu mereço o que eu tinha no seu braço Eu mereço o que eu tinha no seu braço Um beijo E veja essa mesma cena E veja o que eu tinha na sua traição Ah, não vou querer Eu nunca te desar o coração Mas não faltou Eu fui oportunidade E destruir a nossa relação Do jeito e embora Ah, não faltou Pra mais Nossa aliança joga fora Ah, você foi capaz De me amar Estou indo embora Ah, não faltou Ah, não faltou Ah, não faltou Mas não faltou As alianças joga fora Ah, não faltou Se eu nunca mais De me amar Ah, não faltou Ah, não faltou Ah, não faltou Ah, não faltou Como eu fico apaixonado Ah, não faltou Aliança joga fora As mãos na mexida, eu pensei depois prazer Não tive coragem, sorrindo o que sempre me faz saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô aceitando escondidas pra não ver Me dói cantar e beber Beber era como eu chamava você Meu coração contou meu chip Só pra te avisar que essa noite é se ligar Não me atendia se acasse madrugada Ligaram por volta pra mim Aguiaram-me Aguiaram-me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Aguiaram-me Aguiaram-me Para os apaixonados, amor Vem pro meu mundo Se a gente te rir com a nossa vida E sobre as nossas horas prazerá Mesmo assim depois, mas bem Eu não tive coragem Dizendo o que sempre me faz saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô aceitando escondidas pra beber Tô aceitando escondidas pra não te ver Tô aceitando escondidas pra não te ver Tô aceitando escondidas pra não te ver Aguiaram-me Aguiaram-me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Aguiaram-me 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 Vem pro meu mundo Cadê o amor que você me trocou Falou que era velha Do meu Tô vendo o que mal começou Que a cara já quebrou Já se arrependeu Carreguei de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Acho que eu vou dizer que não Não, 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 não Vem pro meu mundo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo, de novo E o nome dele é Gute Patrícia, papai E Zé Suíque, Neveu Olha, cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou E a cara já quebrou, já se arrependeu E agora que é de novo a minha cama O dia que achei no meu cobertão Tu acha que eu vou dizer que não Não, 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 não Vim pro meu mundão Vou passar lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, me quebrou Quebrou a cara, me quebraram a minha cama De novo, vou passar lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, me quebraram a minha cama Quebrou a cara, me quebraram a minha cama De novo, de novo Vou falar que me ama Vou ver quebrar Vou ver quebrar a minha cama De novo, vou passar lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, me quebraram a minha cama Quebrou a cara, me quebraram a minha cama De novo, vem pro meu mundão Isso é, isso é, isso é, isso é Quebrou a cara, me quebraram a minha cama Alô, pé do clube, bate no paredão, papai E pro meu mundão O som é passe, você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar O estar na roça é assim Segura a minha mão que você dançou pra mim Você faz assim comigo E de ladinho que eu te sinto Vanda comigo pra bater Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se joga no patinho Vamos juntos se alegrar O piseiro vai tocar Vai dançar assim pra mim Se joga no patinho Vamos juntos se alegrar O piseiro vai fumar O piseiro vai fumar A voz de jeito é na cara Vamos juntos A voz de vitor no freio O nome de vitor de produção Nosso som é passe, você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar O estar na roça é assim Segura a minha mão que você dança pra mim Olha, você faz assim comigo E de ladinho que eu te sinto E de ladinho que eu te sinto Não é comigo pra bater Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se joga no patinho Vamos juntos se alegrar O piseiro vai fumar O piseiro vai fumar Vai dançar assim pra mim Se joga no patinho Vamos juntos se alegrar O piseiro vai fumar Olha, vai dançar assim pra mim Se joga no patinho Vamos juntos se alegrar O piseiro vai fumar Vai dançar assim pra mim Se joga no patinho Vamos juntos se alegrar O piseiro vai fumar Alguém me fez Desacreditar que existe amor Meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem explicar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é isso E eu não tô pronto pra me arriscar E eu mesmo que prometo a me amar Mesmo que prometo a te me cuidar A minha mente acha que só quer pisar Porque eu não tô duvidando de você Mas se por amor vai me entender E se vou pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar O meu coração curar O meu coração curar Nossa paixão, meus amores Se for sumir Alguém me fez Daqueles que eu tô Daqueles que eu tô E no meu coração curar E no meu coração curar E é por isso que eu tô E é por isso que eu tô Sem eu explicar O meu coração curar O meu coração curar O meu coração curar E no meu coração curar E eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai me entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda tem esse amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Tá Ah 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 Fazendo a nossa amour E Assuíquio Triggo Peplu Me abandou Uhul Ah 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 Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou Mas que caro pra você não, esse bebista te merece não E por isso eu cheguei e tô querendo ficar de vez Já fui enganar também, mas eu te juro que eu só vou fazer bem E deixa eu ser teu amor, e deixa eu ser teu amor E deixa eu ser teu amor, eu não sou esse palhaço, já te enganou E deixa eu ser teu amor, e deixa eu ser teu amor E deixa eu ser teu amor, eu não sou esse palhaço, já te enganou Vê seus wigs e rico papai, vem pro meu mundo Eu sei que ele te enganou, eu sei que ele te enganou Mas que caro pra você não, esse bebista te merece não E por isso eu cheguei e tô querendo ficar de vez Já fui enganar também, mas eu te juro que eu só vou fazer bem E deixa eu ser teu amor, e deixa eu ser teu amor E deixa eu ser teu amor, eu não sou esse palhaço, só te enganou E deixa eu ser teu amor, eu não sou esse palhaço, já te enganou E deixa eu ser teu amor, eu não sou esse palhaço, já te enganou E deixa eu ser teu amor E deixa eu ser teu amor, eu não sou esse palhaço, já te enganou E deixa eu ser teu amor, eu não sou esse palhaço, já te enganou E deixa eu ser teu amor, eu não sou esse palhaço, já te enganou Sua inquisitor Sinceramente eu pensei Desculpas, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhora ou eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba, não tô Aproveita que ainda existe amor Vem cá me abraçar, me beijar, me amar Me joga na tua cama, me chama de mãe Diz que tá com saudade, me ama de verdade Vem cá me abraçar, me beijar, me amar Me joga na tua cama, me chama de amor Diz que tá com saudade, me ama de verdade Me ama de verdade Manda não deixe pra me amar depois Depois que acaba, não deixe pra me abraçar, me beijar, me amar Me joga na tua cama, me chama de amor Diz que tá com saudade, me ama de verdade Vem cá me abraçar, me abraçar, me ama de amor Me joga na tua cama, me joga na tua cama, me zoa de ar Diz que tá com saudade, me ama de verdade Me ama de verdade Vem cá me abraçar, 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 me ama de verdade Volta bebê, volta Chama o salinho da maldade Vem cá me abraçar, me ama de verdade E eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser E eu, eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser E eu, eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser Ei, 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 ei Eu não sou o IPB Eu não me seguro de tradução Alô galera de Peridora Vem pro meu ponto É pra tocar nos paledões